2020 hein, é isso mesmo, o nome do cara é bravo, todo mundo vai ter que atuar a concorrência, vai ter que atuar o DS Mano tira na concorrência, mano tira na concorrência, mano tira na concorrência O DS ela se joga pro pet e ela se solta, o DS ela se joga pro pet e ela se solta É pica na xereca na boca dessa gostosa, é pica na xereca na boca dessa gostosa É pica na xereca na boca dessa gostosa, é pica na xereca na boca dessa gostosa Oi o DS deu o papo, por favor vê se escuta, o pet já deu o papo, por favor vê se escuta Oi para de loucura e joga sua bunda na rã, Oi para de frescura e joga sua bunda maluca Oi para de frescura e joga sua bunda maluca, Oi para de frescura e joga sua bunda É o DS de novo, ai cê gosta né? É o DS de novo, ai cê gosta né? É o DS de novo, ai cê gosta né? É o DS de novo, ai cê gosta né? É o DS de novo, vaiети 2020 em, é isso mesmo, o nome do cara é bravo, todo mundo vai ter que aturar a concorrência, vai ter que aturar o DS! 900 mss 900 M2 900 M1 500 M3 K90 M3 O DS ela se joga pro pet e ela se solta, o DS ela se joga pro pet e ela se solta É pica na xereca na boca dessa gostosa É pica na xereca na boca dessa gostosa É pica na xereca na boca dessa gostosa Oi o DS deu o papo por favor vê se escuta O Pet já deu o papo por favor vê se escuta Oi para de loucura e joga sua bunda na rama Oi para de frescura e joga sua bunda maluca Oi para de frescura e joga sua bunda maluca Oi para de frescura e joga sua bunda É o DS de novo, ai cê gosta né?